Hummm, o cafezinho servido indica que o dia já começou. Uma xícara, por favor, pra terminar de acordar. E pra engatar de vez a primeira marcha, a barriga também tem que estar abastecida. O bom goiano não deixa a principal refeição de lado, o café da manhã. Pode ser na correria, na rua mesmo, ou com tempo de sobra, pra comer com a boca e com os olhos. Pode ser até no pit dog. É isso aí. Mas calma, que eu já vou te explicar. Mesmo antes do sol nascer, o Orlando já tá na correria. Pão de queijo, biscoito de queijo, enroladinho, salgados, mané pelado, uma infinidade de bolos e a massa do biscoito frito. Tudo precisa ficar pronto antes dele sair de casa. A fase preparatória começa um dia antes, né? Por volta de sete horas da noite, a gente já passa no supermercado ou numa padaria, já compra um pão. Se faltou um leite, já compra um leite. Um pote de café, já compra um pote de café também, preparando pro outro dia. Que às três da manhã já estamos de pé pra iniciar o dia. São 13 litros de café, 5 litros de chá de erva-cidreira, todo dia. E aí vai tudo pro carro. Dá-lhe organização. E zero. No Jardim América, o Orlando vai direto pro setor Nova Suíça. São dois quilômetros de distância. E lá começa a montagem. A carretinha com a estrutura da lanchonete móvel, vamos dizer assim, fica guardada num estacionamento. Em dez minutos, o comércio ganha forma e os clientes vão aparecendo. Dá dois biscoitos fritos. O carro-chefe aqui do ponto do Orlando é o biscoito frito. Ele traz a massa e frita assim, ó, na hora. São pelo menos 300 desse por dia. E a história desse biscoito é bem interessante. E muito boa. Tinha uma panificadora e um padeiro chegou na vitrine lá e falou assim, cadê seu biscoito frito? Aí eu falei assim, não, não tem biscoito frito na minha padaria aqui não, no balcão não. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, que é perigoso demais, machuca a gente, espirra. É gordura muito quente, né? Eu tenho medo de mexer. Não, eu posso fazer pra você? Eu falei, pode. Ele entrou pra dentro, colocou eu pertinho da gordura assim, igual a gente tá aqui agora. E falou assim, pode ficar aqui, Orlando. Se estourar algum, eu te dou o que você quiser. Meu salário, eu te dou, faço uma aposta com você. E assim ficou. E eu fiquei em cima do óleo e tô aqui, ó. Do mesmo jeito. E não espirra, do início ao fim. Ele te explicou uma técnica, então. É, seria a gordura fria, né? Controlar a gordura. E a receita a gente vai aprimorando, pra dar um sabor mais gostoso no biscoito. E o negócio é tão bom que tem gente que sonha com esse biscoito. Já durmo pensando nele de manhã. E aí ele dá pra até a hora do almoço? É, até ali pras 11 horas. Aí já pensando no outro dia, né? Gostoso desse jeito? Demais. Ixi. E nem só de biscoito frito vive o trabalhador, né? Às vezes eu vou de misto, um bolinho de mandioca, que é uma delícia, daqui deles é perfeito. Tem cliente e clientinho fiel. Tô pegando dois fritos e dois tortinhos. Pra mim e pro meu irmão. E isso pra quê? Pra dar sustância, pra estudar? Sim. E é gostoso? Muito. E ó, tem muito doce também. A Avacléria, esposa do Orlando, agrega aquela gordice gostosa ao café da manhã de quem passa por aqui. À noite eu faço os bolos pra cá, aí eu tenho uma clientela já de torta, de bolo, de doce. Então quer dizer, eu tenho que conciliar aqui com as minhas clientelas. Estamos agora na Avenida Transbrasiliana, em Goiânia, lugar onde a Bruna resolveu recomeçar. A gente trabalhava com eventos, tinha uma empresa recente e tudo mais. Mas com a pandemia, aí tudo fechou, a gente ficou sem ter o que fazer. Então pra que a gente conseguisse se virar, a gente montou um lanche próximo da nossa casa pra vender. Porque todo mundo gosta de comer, né? O carro-chefe é o biscoito frito de sal e de doce. Uma receita de família que virou o negócio. Isso aí foi uma ideia até do meu pai. A gente tinha só o biscoito comum. Aí toda vez que ele vinha aqui, ele falava, passa açúcar e canela, passa açúcar e canela. Aí ele realmente deu um gostinho, ele meio de churros. Então foi a ideia dele que a gente adaptou, o pessoal gostou pra caramba. Sequinho. Eu gosto muito de canela, então, um dos melhores biscoitos fritos, doce, que eu já provei. Muito gostoso e realmente traz aquele ar de churros pro biscoito. Maravilhoso. O público da Bruna é o trabalhador que vê o dia nascer na rua. O que você costuma comer aqui todo dia, que você não abre mão? O biscoitinho frito e o leite com café. É, dá assustante. Não, dá. Aí dá pra aguentar até na hora do almoço, né? Agora, se prepare pra tomar café da manhã num pit dog. Café no pit dog? É isso mesmo. Essa estrutura montada na rua lembra dos nossos queridos sanduíches patrimônio dos goianos. Mas nesse, não tem x-salada. A nossa linha de sanduíche é o misto quente, que é uma coisa muito popular no cardápio brasileiro, no café da manhã. E a gente faz de uma forma aqui diferente. A gente corta o pão maior, tem todos esses tipos de recheio, tem seis a sete sabores aí. A gente tá sempre alternando, fora os sazonais que vão entrar também. Tudo na linha de misto quente. Além das comidas, a cafeteria no pit dog conta com mais de 70 tipos de cafés diferentes. A ideia disso tudo veio dos clientes. Tem cliente nosso que tem umas dez bebidas que foi ele que criou. Tipo, vai falando, a gente traz as opções. A gente tem xarope que às vezes a gente nem usa, mas a gente vai testando. Traz clientes nossos que têm mais intimidade pra experimentar. E às vezes a pessoa mesmo fala, ó, tomei tal café em tal lugar. Vocês podiam trazer pra cá. A gente fala, não, beleza, semana que vem, vem aqui experimentar o que a gente tem. É um negócio familiar. O Igor cuida da parte dos pratos e a irmã dele, a Luana, que é barista, cuida dos cafés. Bom, o pessoal separou aqui pra mim uns pedidos que mais saem aqui no café da manhã. São essas duas bebidas. Esse aqui é o strawberry machiato, esse daqui é o orange americano. E o famoso bolinho de fubá com goiabada. Eu vou experimentar o bolinho primeiro pra gente depois encarar essas bebidas. Eu nunca provei, mas vamos lá, o bolinho de fubá já. Vamos experimentar o daqui que é feito pela mãe do Igor. Tá quentinho. Isso é muito bom. O Igor falou que é bom dar uma mexidinha nas bebidas. Vamos lá, vamos mexer esse daqui. Strawberry machiato. Eu senti um gosto, pedaços de fruta de morango. Muito bom, muito gostoso. Esse daqui é uma mistura de suco de laranja com café gelado. Gelado. Vamos lá. A presença do café, né, que é um gosto mais forte, mais presente. Mas ao mesmo tempo, no final, quando você termina a bebida, você consegue sentir o gosto do suco de laranja. Pra quem não tá com pressa, o café no estilo colonial, oferecido por várias padarias em Goiânia, é uma ótima pedida. Aqui é o famoso self-service. Muita coisa exposta e cautela pra não encher o prato. A gente gosta da parte de poder escolher as frutas, o que realmente vai comer. A gente adora o estilo colonial, né, porque você tem aquelas opções, você não fica um pouco engessado daquele alimento que você vai comer. Além das escolhas, serem mais saudáveis, né. Aqui tem muita coisa gostosa. Então, se for colocar tudo também, aí aumenta os quilinhos. Além do serviço de buffet, padarias como essa aqui servem também os produtos assim, ó, nas vitrines. E aí, vir com fome pra cá, meu amigo, significa sair daqui com a sacola cheia. O pão de cada dia tá em quase todas as sacolas, mas tem gente que não abre mão de levar junto uma quitandinha. O interessante é você, às vezes, ter um pãozinho diferente, um biscoitinho diferente, uma guloseimazinha, sabe? Isso atrai no café da manhã e em qualquer horário. E já que sair pra tomar café da manhã virou rolê, lugares como essa Confeitaria Café investiram no ambiente pra proporcionar conforto e tranquilidade. Um programão de segunda a segunda, pra todo tipo de público. Durante a semana, normalmente são mães que deixam um filho na escola, ou que saem da academia e vêm com uma amiga. E muitas pessoas que vêm trabalhar, né? Fazer uma reunião de negócio, atender um cliente, às vezes não tem o escritório e usa aqui o nosso espaço como esse ambiente. No final de semana, já a gente atende um público mais familiar. Famílias com filhos, né? Grupo de senhoras. É muito bacana. Grupo de amigas que, às vezes, praticam exercício físico na parte da manhã e depois vêm aqui tomar o seu café da manhã. Um dos pratos mais pedidos aqui nesse Café Confeitaria é esse sanduíche aqui, o croque madame. Nele vai o peito de peru, o queijo minas, o molho bechamel, por cima tem o queijo gratinado e também o ovo. E é claro que a gente vai experimentar. Esse aqui é o parmesão gratinado e por cima o ovo. Claro que a gente vai provar tudo isso, né? É quase uma refeição completa tudo isso aqui, né? Carboidrato, proteína, mas eu vou te dizer, é um dos melhores sanduíches que eu já provei na vida. Agora eu vou continuar comendo, né? Os cafés também fazem sucesso por aqui. Tem máquina que dosa a espessura do grão e aí a gente vive uma experiência de sabores. Ó, elas prepararam aqui pra gente dois cafés, na verdade é o mesmo grão, o que muda é só o tipo de moagem. Vamos ver se eu sei a diferença, vamos lá. Começar por isso. Aí a gente toma uma aguinha pra limpar o paladar. E vai no outro. Esse aqui é bem mais forte, mais encorpado. Seria então o grão mais fino, seria isso. Ó, então, acertei. Não sou mestre no café não, mas ó, nota o que, Rita? Nota 10. Nota 10 aí. Do biscoito modesto ao sanduíche francês, do café rápido ao rolê demorado, de profissionais que oferecem prosa boa e comida pra encher barriga e memória, Goiânia tá cheia de lugares que simbolizam nosso jeito goiano de viver.